Para que tá ficando feio, Tarcísio. Que todo bolsonarista adora mentir, não consegue conviver com a verdade, todo mundo já sabe. Mas parece que o governador de São Paulo tá querendo tomar o lugar do Bolsonaro como o maior mentiroso do Brasil e tá querendo virar o grávido de Taubaté. A última foi essa aqui, ó. Depois que o Lula na China, fechando acordos importantes, anunciou que não ia tomar lado de Ucrânia, Rússia na guerra para agradar os Estados Unidos, o Tarcísio soltou essa mentira aqui na CNN que mais uma vez publicou sem averiguar e teve que passar vergonha desmentindo a notícia de que uma fábrica da Ucrânia, Antonov, estaria investindo 50 bilhões aqui no estado de São Paulo e desistiu depois das declarações do Lula. Que coisa feia, que papelão, seu Tarcísio. Mas se engana quem acha que é a primeira vez. Olha como é que o Tarcísio surgiu para o Brasil. Produto de marketing da máquina de propaganda. Bolsonarista, o Tarcísio foi vendido para o Brasil inteiro como o maior tocador de obras da história do Brasil. Mas a verdade é essa daqui. Durante a sua gestão, foi a menor taxa de investimento em infraestrutura dos últimos 75 anos. O cara não fazia absolutamente nada. E não parou por aí, não. Qual é o seu local de votação, por curiosidade? Ah, é um colégio. Sabe o bairro, assim, ou só pra gente saber qual é o colégio? Ah, agora é. Pois é, a sessão de votação fica a apenas 500 metros do prédio que ele deu como endereço aqui no estado de São Paulo. E que o porteiro sequer sabia quem era o senhor Tarcísio. Nunca tinha visto ele mais gordo lá. E não para por aí, não. No meio da eleição teve até tentativa de atentado fake. Dizer que, ah, não, foi um tiroteio, um tiroteio corriqueiro. Depois o Bananinha acha ruim quando as pessoas suspeitam da facada no pai dele. Mas não parou por aí, não. Já o governador, ele foi lá, fez um acordo com os metroviários em relação à greve para não deixar a cidade sem metrô e não cumpriu. Lembre. Não vai estar abrindo o metrô agora por culpa do governador que quer romper o acordo que fez com a população de abrir o metrô com a catraca ali. Essa esperteza, quando é grande demais, ela engole o dono. E foi o que aconteceu nesse caso. O Tarcísio de Freitas, nas redes sociais, bateu o bumbo da liberação da catraca. E na surdina, o metrô recorria à justiça contra a paralisação. Então, essa esperteza engoliu o dono. Porque a greve e o suplício imposto aos usuários do metrô continuaram. Diz o ditado que dá pra enganar as pessoas por um tempo, mas não dá pra enganar a vida inteira. Tá aí o Bolsonaro de exemplo que achou que ia conseguir se reeleger só na base do caô da propaganda e caiu do cavalo. E aí tá a gente pagando a conta do desastre. Que o Tarcísio não siga o mesmo caminho. Deixa aqui seu comentário, sua opinião, senta o dedo pra compartilhar.